Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o TiraLBR do canal do Team Slug. Estamos aqui começando uma gameplay, galera, pra mostrar pra vocês como defender aqui no mapa Outback a parte do compressor lá no bomb, do compressor, pra que vocês não percam a partida nesse bomb. Tá eu e meu parceiro aqui, o Álvaro, aqui do canal do Team Slug. Dá um salve aí, Álvaro. Fala pessoal, beleza? É isso aí, galerinha. A gente vai começar aqui, ó, utilizando a mira pra que vocês vejam como é que a gente vai conseguir defender este bombe do compressor, beleza? Vocês vão se pressionar como dá pra defender esse bombe muito bem. Então vamos lá, tá aí meu parceiro aqui, eu vou começar aqui, galera. Seguinte, temos 10 minutos, vamos lá. O bombe consiste aqui, galera, nessa área aqui da lanchonete, tá vendo? Que a galera pode vir pelas portas principais aqui, nessas duas portas principais aqui. E também pelaquela janela aqui do fundo, aqui, ó, como vocês podem ver. E aí o que acontece? O bombe já é aqui no bombear. Tem essa parede aqui que a gente vai mostrar como é que a gente defende. Tem essa outra parede ali, por aquela outra área dentro da cozinha ali. O Álvaro já tá vindo aqui com o drone. E tem aqui o bombe, galera. É o seguinte, esse bombe aqui, esse teto aqui, ó, ele é todo quebrável, né? Você pode quebrar esse teto e esse outro teto aqui, dessa área aqui da... Donde tem o compressor de gás. Então a gente vai fazer o seguinte, utilizando a mira, galera, a gente vai fechar essa parede aqui, tá vendo? Que a gente vai ter a visão total da lanchonete e não vai deixar nenhum dos atacantes conseguir vir de lá da lanchonete. A gente vai proteger bem aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar bem no cantinho aqui. Beleza. Vamos lá aqui, ó, já quebrando aqui. Já quebra aqui, né, como de básico. Básico que a gente quebra aqui pra poder pegar os caras daqui. A gente não precisa se preocupar desse lado aqui, porque tem um corredor, tá vendo? Corredor fechadão aqui. Então a gente vai ficar de boas aqui, defendendo essa parte aqui do mapa aqui da cozinha, entendeu? A gente pode fechar aqui essa parte aqui dessa parede, pra gente não tomar daqui, se caso os atacantes invadam essa parte do bombe B. E é o seguinte, aí a gente voltando aqui um pouco mais pra trás, a gente vai pegar, nós vamos aqui pegar e fechar, quer dizer, aqui também, ó. A gente vai fechar essa parte aqui, dessa parte, acho que é do... Parece que é um frigorífico aqui, ó, a geladeira, sei lá. Ah não, mantimentos, área de mantimentos, vamos chamar de mantimentos. Por quê, galera? Que a gente vai abrir aqui, ó, esse pixel, pra que vocês vejam aqui, ó. Aonde vai dar essa área aqui, ó. Essa área aqui vai dar na garagem, tá vendo? Como vocês podem ver, essa área aqui, os atacantes podem vir da área azul ali também. Tem um spawn logo ali, que é do prédio azul. Como vocês podem saber, esse último mapa aqui, ele é separado por três cores, né, que é amarelo, azul e vermelho, ou laranja, se não me engano. Então é o seguinte, a gente coloca a mira bem aqui, tá vendo? E aí, a gente tem essa visão aqui, galera, ó, da garagem todinha. O Álvaro ali, ó, ele tá vindo ali, ó, tá vindo ali, ó, tá vindo ali, ó, tá vindo a garagem? Ele tá vindo da garagem ali, ó. Se ele vir aqui, ó, a gente, ó, pega daqui, ó. Pega aqui, ó, não deixa nem eles entrarem. Entendeu? Aí aqui, seguinte, a gente vai fechar aqui. Essa parte aqui, ó, como vocês podem ver, o teto dela é todo fechado de metal. Então não dá pra eles entrarem aqui, nem pelas janelas. Então aqui tá muito safe aqui, galera. Não tem como eles entrarem de jeito nenhum. Só tem essa parede aqui, que a gente precisa fechar ela também. Alguém fecha essa janela aqui. E aqui fecha normal com uma porta, ou se não, com castor, que é mais aconselhável. Por que tem que fechar isso aqui e se preocupar com essa área aqui? Porque aqui já tá o spawn, onde os caras nascem, os atacantes nascem. Eles nascem bem aqui, de frente pra essa garagem aqui, que é a área azul. Então eles vão nascer e vão vir aqui direto pra essa janela. Se não tiver alguém marcando aqui já, né, eles já podem vir aqui e já entrar e jogar um termage aqui, um thatcher. E abrir essa parte e estragar toda a sua defesa aqui, de dentro dessa área dos mantimentos. Aqui você não precisa se preocupar, porque o teto não vara e nem aqui, entendeu? E aqui você abre uma rotação aqui. Porque é muito importante essa rotação. Por quê? Porque senão vocês vão tomar caso os atacantes consigam entrar pela cozinha. Por que tomar pela cozinha? Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Que é o seguinte. Se o atacante, o defensor aqui morrer na mira, pra neguinho não passar aqui, que pode tomar aqui, tá vendo? O neguinho estiver, o carinha estiver marcando aqui, ó, pelo pixel, você pode tomar, ó. Você pode tomar aqui, ó. Se passar aqui, você toma. Então você tem que vir aqui, ó. Em vez de você vir pela porta aqui, você já faz a rotaçãozinha aqui certinha aqui por dentro, entendeu? Então vocês podem ver que vocês podem ficar despreocupados aqui. Aqui, a gente tem uma preocupação. Essa parede aqui, galera. Essa parede, tem que se preocupar muito com ela. Por quê? Essa parede, ela dá acesso pela outra entrada que tem aqui. Não sei se é, Alvaro. Tá aí na frente, cara. Essa outra entrada aqui também os atacantes podem entrar. E já ruxar nessa parede aqui, ó. Que aí dá acesso a dentro da cozinha do... da garagem ali, né? Que é onde a gente estava protegendo e a mira não tem acesso pra essa parte aqui. Por quê? Porque ela vai estar se preocupada ali, ó. Ela vai estar ali, tá vendo? Vai estar ali e os caras vão entrar aqui e ter que tomar cuidado. Por quê? Eles podem entrar e já pegar nessa parede aqui, ó. Se não fechar essa parede, é muito importante ter bench, ter multi, ter tudo aqui, galera. Só que aí tem um counter, que é essa... Essa parte aqui. Esse é o sapão, galera. Esse é o sapão. Vem aqui, Alvaro. Quebra o sapão aqui. Aqui em cima aqui. Vai lá. Ou por baixo aqui. Vem cá, vem cá. Quebra aqui. Esse é o sapão, galera. Ele é muito importante, porque pode ficar dois operadores da defesa lá por cima. Um lésion, alguma coisa assim. Algum operador assim. Pra que, se em caso, joguem um Thatcher aqui, ou o Thermite venha querer explodir essa parede aqui, o defensor vai acabar protegendo dali de cima, entendeu? Então, os caras não vão ter tanto livre acesso assim de poder entrar aqui no bombe B, como vocês podem ver. Certo? Então, recapitulando aqui, ó. Vocês podem ver que a gente consegue ter essa área aqui de marcação da cozinha. O Alvaro, se ele quiser, lá. Lá, lá no fundo, lá. Ele não vai conseguir ver aqui, ó. Porque, ó. Olha a visão que a gente tem aqui, ó. Essa é a visão que a gente tem daqui, ó. Se ele tenta entrar por ali, a gente protege daqui, galera. Então, essa aqui é uma boa defesa. Então, a gente voltando aqui, ó. Não muito longe, a gente já corre aqui, ó. Pra defender a garagem todinha. Como vocês podem ver, a gente consegue ver. Ter acesso também ali, ó. Se os caras forem rushar dessa parte aqui, a gente tem que tomar cuidado, como a gente falei. Mas, se eles forem rushar daqui também, tem duas janelas aqui, né. Se eles quiserem rushar por aqui pra poder pegar daqui, né, ó. Então, vai ter um castor, provavelmente, aqui, ó. Pra não tomar, né. A mira daqui. Então, tem um... Vai ter um castor aqui. Ou uma pessoa defendendo, né. Porque eles podem vir dessa área aqui e querer já entrar pela recepção, né. Que isso aqui tá mais como uma recepção. Eles podem tentar entrar aqui, mas não vão conseguir porque, ó lá, a mira tá ali, ó. O cara vai tá ali e vai tomar dano, entendeu? Então, eles podem... O máximo que eles podem fazer é tentar entrar por essa parede aqui, mas eles vão sofrer dano aqui se tiver um cara, um defensor aqui, protegendo essa área todinha, tanto por cima, quanto pela mira aqui. Agora... Ó, ó, vem cá, vem cá. Preciso da sua ajuda. Agora é o seguinte, galera. Pra dar um counter na mira aqui, nessa defesa, eu vou ter que ensinar, né, galera. Esse teto aqui, ó. Atira aí, ó. Destrói aí pra nós. Olha aí. Mesmo esquema aí dos outros mapas aí, do banco, ó, que é o chalé, né, que a mira fica lá certinha, sempre no mesmo lugar. Então, a galera consegue pegar aqui pelo teto dessa parte aqui e também tá aqui também, né. Esse teto aqui, ele é todo varado, tá vendo? Então, os dois bombs tem que tomar cuidado porque ele pode ser varado aqui, ó. Como vocês podem ver, ele vara aqui, ó. E você pode tomar. Porém, tem como você conseguir ainda continuar aqui na defesa. Como? Dentro dessa tenda aqui, ó. Você pode ficar aqui no canto, se os caras tentarem entrar aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó. E não deixar. Ou se eles for tentar aqui por cima, tentar defender por cima, né. Se você tiver meio aquado aqui, você ainda consegue defender. Se você quiser aqui até quebrar essa parte aqui, ó. Pode quebrar ou reforçar essa parte e defender por essa parte aqui, né. Porque se você tiver aqui na mira e o cara entra por aquela parede ali, você ainda consegue defender aqui. Vai entrar varado, né. É, vai entrar varado, exatamente. Então, aí a gente protege. Pode deixar um pixelzinho aqui, né. Se o cara quiser aqui, ele tenta defender por aqui, ó. E fica de boa. E aqui fica fechado. Certo? Então é isso aí, galera. A gente tá aqui, ó. Recapitulando. Você coloca a mira aqui no bomb da lanchonete aqui, né. Com aqui fechado, pra não tomar. Aí faz uma rotaçãozinha aqui, com uma biriba aqui. E coloca a mira aqui, do lado da garagem. Pra que neguinho não consiga entrar por aqui. Nenhum dos atacantes entrar pela recepção ali. E também pela garagem. Qualquer coisa, eles podem tentar entrar por uma janela que tem ali no canto, né. E também a janela daqui. Mas aí aqui, a gente vai tá com a porta aqui defendendo a gente. Pode ter um lésio aqui. Sem problema algum, né. Porque se os caras forem tentar entrar aqui, os atacantes, a gente consegue pegar eles. Um defeitozinho aqui. Quer dizer, pros atacantes, né. No caso, eles podem tentar vir daqui e usar o Thatcher aqui, né. Só que na hora que eles estiverem usando o Thatcher e o Thermite aqui. Aí a pessoa que estiver nesse bomb aqui. Ou fazendo essa rotação ali do A pro B. Pode pegar aqui, ó. Agachar e pegar no pezinho aqui da porta aqui. E ele se lascar todinho, né. Aí não consegue fazer essa entrada no bomb ali pela área de mantimentos aqui, né. Então é isso, galera. A gente aqui, ó. Mostrou pra vocês como é que vocês conseguem defender aqui no bomb do compressor. Certinho. Como dar um counter aqui também por cima. E essa defesa aqui é muito importante ter a mira. Como vocês podem ver, sem a mira, vocês não conseguem ter muita defesa aqui no... Nesse mapa do... Nesse... Nesse bomb aqui do compressor. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi o vídeo desse bomb aqui do mapa Outback. Como vocês podem ver, é muito fácil defender esse bomb aqui, galera. E ele é muito bem defensado. Só resta agora de vocês, beleza? Eu sou o TiraelBR, galera. Muito obrigado aí. A gente vai voltar mais à tarde aí com mais vídeos, mais gameplays de outras áreas desse bomb aqui, beleza, galera? Valeu, muito obrigado. E não se esquece aí de se inscrever no nosso canal do Team Slug. Confere também nossas lives lá no Facebook. E valeu, galera. Falou e abraço. Dá tchau aí, Alvaro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.